No segundo dia de ataques à Ucrânia, moradores da capital Kiev tiveram que recorrer a abrigos subterrâneos para se proteger. A correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, conta como foi mais uma madrugada de medo na Ucrânia. Uma cena de guerra. Aviões russos explodem no céu da capital ucraniana Kiev. A cidade foi bombardeada no começo da madrugada. Um prédio ficou totalmente destruído. As chamas tomaram conta do último andar. Três pessoas ficaram feridas. Para alertar a população, as sirenes soaram novamente. Parte dos moradores correu para se esconder em bunkers nos metrôs, adaptados para proteger a população em casos de bombardeio. As cidades começam a ficar vazias. O goiano Rony dos Reis, de 34 anos, morou três anos na Rússia e agora vive na Ucrânia, onde concluiu o curso de medicina. Ele mostra como ficou a capital depois dos alertas. Não tem quase ninguém aqui agora, nesse momento. Esse aqui estaria lotado. Em discurso nesta sexta-feira, o presidente ucraniano mostrou insatisfação com as sanções impostas pelo Ocidente e pediu aos líderes mundiais medidas mais drásticas para conter a Rússia, que se mostra irredutível. O presidente ainda agradeceu as tropas que estão no fronte de batalha. Ontem, ele havia convocado todos os reservistas e recrutas que tenham condições de lutar e que devem se apresentar nos postos militares espalhados pelo país. Enquanto o exército vai se compondo, a situação continua crítica. E segundo fontes oficiais do governo, já são 137 ucranianos mortos em ataques russos. Por isso, milhares de pessoas continuam tentando sair do país. Um dos principais destinos é a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. E um brasileiro está nessa região e mostra os detalhes do que aconteceu durante a madrugada. Os homens de 18 a 55 anos estão sendo barrados. Eles têm que ficar na Ucrânia. Depois de cerca de 10 horas, estamos aqui na fronteira. Infelizmente, também bem complicado. As pessoas se amontou aqui sem uma orientação, sem uma organização. As pessoas estão num estado de verde muito grande. Aqui é a entrada da fronteira para a Ucrânia. Daqui ainda tem um longo percurso até chegar na fronteira da Polônia. As coisas não estão nada tranquila daqui. A segurança é muito grande. Muita gente veio para a fronteira com muita criança à noite, acreditando que conseguiria passar com mais facilidade. Não é o que aconteceu. Não houve nenhum aviso, inclusive. Eles informam aqui na fronteira mesmo que os homens de 18 a 55 anos não serão liberados. Então muitos vieram aqui com suas famílias, filhos, irmãos, esposa. E aí, ao chegar na fronteira e não ter autorização para entrar, acabam voltando e permanecendo lá na Ucrânia. Infelizmente, é o caos da guerra. Vamos direto à Europa com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. O governo russo falou há pouco sobre o ataque à Ucrânia. Qual é a visão dele sobre o objetivo da invasão? Bom dia, Sérgio Mariana. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, ministro dos negócios estrangeiros russo. Deu uma entrevista agora há pouco e disse que o objetivo dessa invasão é libertar a Ucrânia dos neonazistas. Disse também que a Ucrânia terá um novo governo e falou que tentou negociar com o Ocidente, mas não foi possível. Várias companhias aéreas aqui da Europa, como a britânica British Airways e também a espanhola Ibéria, cancelaram os voos para Moscou e também desviam as rotas dos aviões que passam pelo espaço aéreo da Rússia. A Rússia também proibiu que voos da Inglaterra passem pelo espaço aéreo do país. E a gente segue por aqui de plantão acompanhando todas as notícias aqui da Europa, Sérgio e Mariana. Obrigada, Ana Paula. Os russos disseram então que querem libertar a Ucrânia de um governo neonazista, mas o presidente ucraniano é, na verdade, judeu.